A partir de agora, eu quero que você presta muita atenção no que eu tenho a te dizer. Larga o WhatsApp, larga redes sociais, larga seu joguinho, larga qualquer coisa que você está fazendo. Você vai chegar, você vai na cozinha agora, você dá pause nesse vídeo, você vai pegar um copo d'água, você vai entrar no seu quarto, você vai entrar na sala, você vai fechar a porta, você vai pedir para quem estiver na sua casa não falar com você nos próximos oito minutos. Eu tenho uma mensagem muito importante para te passar que vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Vamos lá, eu vou te dar o tempo aí para você desligar o WhatsApp, para você sair das redes sociais, desliga o celular, fecha a porta, se isola, que eu vou te passar uma mensagem valiosíssima, uma mensagem que você vai levar para o resto da vida daqui para frente. Daqui para frente não existe depressão para quem vive no passado, não existe ansiedade para quem vive no futuro. Daqui para frente a gente vai viver no presente. Se ligou? Beleza. Se isolou? Ótimo. Agora para a gente descontrair, vou pedir para você ir na seção dos comentários desse vídeo e me falar qual cidade você está. É muito importante para mim, é muito importante para mim conectar com você, saber de onde vocês são. Às vezes você é da mesma cidade que eu, às vezes você é de uma cidade onde eu tenho parentes, onde eu tenho minhas raízes, e eu gostaria de saber para a gente criar essa conexão agora. Se você quer saber onde eu estou, estou na ponta de um penhasco aqui do outro lado do mundo. Está vendo lá? Se eu pegar um barco e sair reto aqui, chego no Brasil, não chego não, Tão? Chego no Brasil, hein? Do outro lado do mundo, hein? Estou do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. E eu estou aqui para conectar com você nesse aspecto muito importante. Veja bem, muitos de vocês me procuram perguntando, Aquila, eu estou desanimado, Mr. Nolasco, Mr. Nolasco, eu estou desanimado, eu não consigo sair do lugar, eu não tenho ânimo, eu começo um projeto, eu paro. E a questão é a seguinte, pessoal, eu quero que você saia daqui entendendo o significado de vida, o significado de viver. Se você me acompanha no Instagram, se você não acompanha, já corre e segue lá agora. Olha, eu estou lançando despertadores semanais e uma marca muito forte que ficou em um dos meus despertadores é a palavra viver, onde eu começo a gritar, viva, viva, se você tem a sua vida, se você vive, é para você viver. Viva, viva. Qual é o significado dessa palavra? Agora a gente vai entrar na máquina do tempo. Agora eu vou pegar um barco. Imagina que eu estou pegando um barco, eu estou entrando nesse mar aqui agora. Falou, Théo. Um abraço. Estou voltando no tempo, hein? Estou voltando no tempo. Estou entrando nesse barco. Estou voltando no tempo. O microfone está de boa, hein? Aquila, no Alasco, foi para o oceano aberto. Cheguei aonde? Cheguei no Brasil. Qual ano? Qual ano que eu cheguei no Brasil? 2017. Lá estava eu. Naquele quarto. Mofado, naquele quarto velho, com tanto de goteira, com barulho de cachorro, de vizinho latino, com barulho de galinha, com barulho de um tanto de coisa, carro de som, gente gritando na rua, briga. E lá estava eu, manso, concentrado. Qual esse mar que você está vendo aqui agora, que é o manso? Eu tiro na minha cabeça o seguinte, pessoal. Eu era uma pessoa que eu cheguei... Chegou um momento na minha vida que eu fiquei bem triste, assim. Quem leu o livro 5 passos para a blindagem de mente vai lembrar desse momento. E eu acabei no médico. Eu não vou entrar em detalhes na história, mas eu acabei indo para o médico. Psicóloga receitou lá uns remédios e tal. Aquele negócio de depressão que existe. E eu acredito que se você acha que você tem depressão, a ajuda clínica é muito mais do que bem-vinda. Não há vergonha nenhuma nisso. Eu decidi o seguinte. Eu decidi que eu ia lutar isso sozinho. Não te aconselho a fazer o mesmo, mas eu decidi que eu ia lutar isso sozinho. Sem intervenção clínica ou sem intervenção de qualquer tipo de medicina. Qual foi a minha medicina? Foi entender o significado da vida. É basicamente isso. Às vezes você está parado no tempo. Eu estou no futuro. Vamos para o passado agora. Às vezes você, você aí, às vezes você está parado no tempo porque você não entende o significado da palavra viver. Para que você vive? Qual é o significado da vida? O significado da vida. Esquece, esquece, esquece. Nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de crença, nós não estamos falando de doutrina. Esquece isso tudo por um momento. Nós não estamos falando de você largar a sua religião, a sua doutrina, a sua crença. Mas esquece qualquer definição de vida que você conhece até hoje. E só vai lembrar dessa aqui, ó. Vida significa chance. Chance significa vida. Por quê? Você já pensou no tanto de pessoas que queria viver e não podem? Você já pensou, às vezes, em uma pessoa que tem algum tipo de necessidades especiais, algum tipo de deficiência grave ou problema grave de saúde e não consegue viver da maneira que você pode viver? Você já pensou nas pessoas que vão embora? Correm com 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30? E você está aí, ah, que eu tenho 40, estou muito velho, dá para começar agora? Tem gente, meu amigo, que já chegou na sua idade e já foi. E você está aqui. Então aí você pega aquele despertador, meu, se você tem a sua vida, se você vive, é para você viver. É para você viver. Porque vida significa chance. Chance significa vida. Então era isso, é essa, eu fiz uma descoberta, é uma descoberta científica brilhante que eu fiz dentro daquele quarto, velho. Eu não precisei de nada. Eu não precisei de intervenção de nada. Eu não precisei de nada me salvar. A única coisa que eu precisei entender é o significado da vida, a validade, o valor da vida. Quando você entende o valor da vida, você entende que você não pode, não pode desperdiçar a sua vida. Você não pode desperdiçar a sua vida com dizendo, se eu estivesse pensando igual a maioria de vocês, eu estaria dentro daquele quarto agora. Olha que coisa doida, olha que coisa louca. Com esses vídeos, eu me permito voltar no tempo, naquele mesmo quarto, naquele mesmo cheiro, naquele mesmo barulho, com aquelas mesmas cores. Esse vídeo aqui é a sua máquina do tempo. Hoje, a gente está aqui, sendo abençoado pela natureza. Já morei em cinco países, já viajei mais de 30. Vivi boa parte dos meus sonhos. Hoje, procuro proporcionar coisas boas para as pessoas que eu amo, para as pessoas que têm valor para mim, para minha parceira, para os meus pais, para minha família e para você, para você que está aí. Não existe coisa mais prazerosa na minha vida do que chegar aqui, entrar em uma máquina do tempo e te mostrar o valor da vida. Se você tem a sua vida, se você tem a sua vida, é para você viver. É essa a mensagem que eu quero passar. Vamos voltar para o futuro, que é agora. Olha que sol maravilhoso. Eu quero que você, daqui para frente, lembre o seguinte. Você entendeu o valor real da vida. Daqui para frente, se você tem a sua vida, se você vive, é para você viver. Porque muitos morrem, poucos vivem. Então, você vai levantar desse quarto agora, você vai sair desse quarto agora, você vai agora no seu computador, você vai agora num caderno ou no celular. Eu quero que você trabalhe o presente. Depressão é para quem vive no passado. Ansiedade é para quem vive no futuro. Hoje, você vai viver o presente. Se você tem a sua vida, se você vive, é para você viver. É essa a mensagem que eu quero deixar com vocês. É essa a mensagem, Spartans. É essa a mensagem. É isso que eu quero que você leve. Eu não vou ficar aqui falando, se eu conseguir, você consegue. Não. Eu não tenho noção do problema que você está passando. Eu não tenho noção das suas dificuldades. Cada um tem um problema diferente, cada um tem obstáculos diferentes. Mas, no final das contas, o que vai contar é o que você faz com os seus obstáculos. Eu venci os meus. Eu saí fora de onde eu queria sair. Eu não deixei nada me abalar. Eu enfrentei meus problemas e venci. Você tem os seus. Eu não consigo resolver os seus problemas. A única coisa que eu posso fazer e que eu tenho certeza que eu faço é te explicar o significado da vida. E te lembrar que com a minha história, com a minha trajetória, com a minha máquina do tempo, eu consigo te mostrar onde está o valor que vai acender essa chama indestrutível dentro do seu coração, assim como aconteceu com o meu. E que nada, nenhuma medicina, nenhuma clínica, nenhum doutor, nada vai te trazer uma solução maior do que você mesmo. É isso aí. É isso aí. O Teozito só está no selfie, mano. O Teozito está vivendo. O Teozito está vivendo. Nós estamos vivendo. É isso, galera. É isso que eu quero para vocês. Só quero que vocês vivam. Eu não quero que você fique aí trancado nesse quarto, nesse mundinho limitado que a gente nasce para o resto da vida. Eu quero que você explore o mundo, mano. Tem muita coisa para viver. Tem muitas histórias da gringa para viver, meu camarada. Tem muita coisa para você, sabe, para você sentir, mano. O dia que você sentir um ar diferente, o dia que você sentir pessoas diferentes à sua volta, um ambiente, uma atmosfera diferente, às vezes é só isso que você precisa para ser melhor no que você faz. Lembre-se. Ó, vou terminando por aqui. Vá lá no meu Instagram agora. Salva todos os despertadores. Eu vou deixar até nos destaques do meu perfil despertadores. E lá você vai conseguir baixar. Você vai na sessão de comentários e você vai baixar um por um e vai colocar um alarme do celular, no despertador do seu celular, para você acordar todo dia, tá? Tem despertador para todos os dias da semana. Se não tiver despertador para todos os dias da semana, aguarde, porque vai ter. Toda semana eu estou lançando um. O certo é você ter um despertador diferente a cada dia da semana, sete dias na semana, de segunda a segunda. Beleza? E se você pretende começar agora essa sua jornada rumo ao seu propósito, eu vou liberar para vocês agora de graça o acesso à Zion Academy. Para quem não conhece, a Zion Academy é uma universidade online para libertar mentes brilhantes como a sua. O link está aqui. Você vai cadastrar, não vai pagar nada. E lá você vai poder baixar um dos meus livros mais importantes para você começar essa mudança. Beleza? É só clicar, entrar, se cadastrar, escolher a versão trial, enfim. A gente se vê lá do outro lado. Tamo junto? Agora é o seguinte, hein? Máquina do tempo, valor da vida. Bora! Minha vida presa na Matrix era frustrante, depressiva e endividada. Nascer pobre, feio e sem qualquer vantagem parece uma missão impossível. A única solução era hackear o sistema e se libertar. Uma revolução de corpo e mente. Entrar em lindagem máxima. Para não ser apenas mais um escravo da Matrix e viver uma vida medíocre. Refém do sistema. Eu desbloqueei o código e reprogramei a Matrix para alcançar os meus objetivos. Foi assim que aconteceu comigo e hoje chegou a sua vez. Hoje, você se desconecta da Matrix e cria um novo propósito para a sua vida em prol da realização dos seus sonhos. Pílula Vermelha ou Pílula Azul? Agora que você já escolheu a Pílula Vermelha, o seu futuro está literalmente nas suas mãos. Bem-vindos a Zion Academy. A máquina do tempo que vai te desconectar da Matrix. Agora, você não é mais um escravo do sistema. Aqui, você terá acesso ao conhecimento que liberta mentes brilhantes como a sua. Você terá a oportunidade de acessar os nossos melhores cursos como o curso Aprenda Inglês Sozinho, CSI, MDI e, além disso, o nosso mais novo lançamento, Inteligência Artificial Milionária. Além disso, ao entrar na Zion, você se torna parte de um grupo seleto e secreto de pessoas motivadas por um propósito maior. Uma oportunidade de você fazer networking com players do mundo inteiro. Melhor do que Netflix e com um custo-benefício excelente, aqui você terá acesso a diversos cursos, treinamentos, mentorias, grupos secretos, para você se desenvolver de maneira interdisciplinar em prol da sua liberdade intelectual, geográfica e financeira, principalmente financeira. Isso tudo na zionacademy.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho